fala galera tudo bem com vocês chegando aqui para mais um vídeo hoje estou aqui com o rafael olha aí galera né a gente vai buscar a câmera aqui galera né nas prendeiras e a gente vai levar para armar lá embaixo e quem não for inscrito se inscreve no canal e deixa o like né galera a gente vai levar lá a câmera vai colocar cheirinho de milho e água é isso aí pessoal vim ontem aqui e armei a câmera ontem à tarde então já tem aí 24 horas que ela está aqui coloquei algumas frutas coloquei um xerenzinho de milho também para estar alimentando aí os bichos que moram aqui nessa pedreira e agora a gente vai estar pegando e mandando as imagens para vocês a gente já pede a você aí que não é inscrito que se inscreva no canal deixa aquele like ativa também é isso aí e vamos que vamos pessoal não está dando para vocês verem mas está chovendo não é uma chuva forte é uma garoinha vamos que vamos está dando uns pingos na verdade né espero que a gente conseguiu imagens aí de algum teiu teiu acredito que não porque para cá porque hoje foi frio o dia todo frio e ele gosta eles gostam de sair quando o dia está bem quente aí está aí gosta de sair para aquecer né chegamos aqui chegando aqui chegando aqui Rafa já está Rafa já está curioso ali para ver o que o que rondou aqui coloquei algumas frutas pessoal algumas goiabas tem umas bem bem estragada já Rafa ó toda desmanchada e a câmera está ali pessoal ó a gente entra aqui no mato de bota não é risco não então pessoal vamos só está pegando a câmera pegando a câmera que está levando para lá e colocando cheirinho de mim mas o próximo vídeo lá a gente vai lá para a câmera mas já vai ser no próximo vídeo né no próximo vídeo a gente vai mandar depois nesse vídeo é isso aí então acompanha aí e valeu galera primeiras imagens à noite mostra aí um punaré algumas mariposas também à procura aí do alimento e com o dia já quase amanhecendo chega esse felino acredito que seja um gato mas infelizmente não deu para ver direito na câmera com o dia já claro os sonhinhos começam a chegar e muitas borboletas também agora observem que tem o gigante chegou agora estava com muita fome pensei que ele não ia dar as caras mas deu certo e aí e aí e aí Veja aí como ele faz com as goiabas para arrancar os pedaços. E aí 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 E depois de satisfeito Ele vai embora E aí E o som retorno. E esse foi o nosso vídeo de hoje pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo. E aí